Meu nome é Roberto Pascoal, sou engenheiro agrônomo, formado na Unesp Edilha Solteira. Sou nascido em Arassatuba, interior do estado de São Paulo. Morei, com os 9 anos mudei para São Paulo, quando minha mãe se casou novamente. E sempre frequentei a pecuária através dos meus pais, através do meu avô. Então, desde novinho, desde que eu entendo por sempre, gente, férias, feriados, sempre foi fazendo. Na pecuária, principalmente de cria, mas sempre foi cria, recria, engorda. Mas focaram na cria, sempre gostei muito, ainda gosto muito de cria. Conheci o Miguel através do AgriPoint, fui fazer um curso de pastagem. Não acompanhei muito, trabalho, não acompanhei muito. E aí surgiu o AgroTalento. Minha maior dúvida a respeito do AgroTalento é se eu acompanharia as aulas, por ser online, por talvez perder o interesse. Mas não. Desde o início, desde a primeira aula, foi muito bom para mim. Cada aula foi uma melhor que a outra, motivava, ficava esperando, vinha a próxima. O AgroTalento foi um divisor de águas para mim. Veio numa época muito que eu estava precisando de mais, porque paramos com atividade pecuária, por problemas familiares, fazenda pequena, quatro, três irmãos, mais a minha mãe. Então, cada um com um sonho, resolvemos parar com a pecuária uns dois anos atrás. E acabou finalizando esse ano. Então, foi muito difícil para mim, muito difícil. E o AgroTalento veio para me ajudar muito, nessa parte pessoal, de motivação. que tudo é, nada é por acaso. Então, foi muito bom para mim, foi o AgroTalento. O evento presencial foi a chave de ouro, foi excepcional. Levei minha esposa, aliás, recomendo que façam o curso junto, porque esposa, para mim, é sinônimo de companheira, e ela é uma grande companheira minha. E após o AgroTalento, mais. Porque quando um abaixa a guarda, o outro levanta, olha o Miguel, olha os nossos ensinamentos, está fora daquilo que a gente programou. Então, foi muito bom. O AgroTalento é um divisor de águas para a pecuária e para quem fizer isso, com certeza. Muito obrigado, até mais. Grande abraço.